Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Bem galera, é isso aí, fizemos aqui o Test Drive, é um jogo bem diferente para mim para os padrões de corrida, que ele, é, assim, visão de cima, eu estou mais acostumado com visão de trás, mas é um bom jogo para passar o tempo, agradeço a Square Enix, vou ter mandado a chave, daqui a versão de PC, vou deixar o link para você na descrição, se interessar em comprar, é um bom jogo para passar o tempo, assim, se você não tiver muito outro jogo de corrida, mas é isso aí galera, está recomendado o jogo aí, quem tiver aí não esquece de deixar aquele like lá e compartilhar para dar aquela força, se inscrever se for inscrito, e é isso aí galera, nos vemos então no próximo vídeo, falou!